E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B-C-Hare. Esse vídeo é uma sequência dos vídeos que eu estou postando aí sobre reabastecimento aéreo sem comentários, que são testes que eu estou fazendo. Assim que eu tiver aperfeiçoado as técnicas de reabastecimento, eu vou postar vídeos com comentários. Nesse caso aqui, eu estou fazendo do C-Hare, porque ele é o único que transporta tanque de combustível lá na edição vazio. Você coloca o tanque de combustível vazio, decola, reabastece, cumpre a missão e volta. Porque o C-Hare tem limite de peso na hora de decolar e pausar, como todo mundo sabe. Eu estou postando vídeo do F-18, do F-16 e do C-Hare. O do F-18 já está bem melhor. Eu tenho de melhorar o tempo de conexão do F-16. Aquela lâmpada que mostra para você lá na ponta da aeronave, para cima e para baixo, para frente e para trás. Se você não colocar zoom, você não fica 100% visível. Por isso que eu estou tendo dificuldade. Então, eu vou praticar normal sem dar zoom. Assim que eu estiver melhor, eu vou fazer um comentário de cada um das aeronaves. Do F-18, do F-16 e do C-Hare. Eu estou querendo ainda fazer, se possível, o reabastecimento do Mirage e do A-10. Se for possível e der tempo. Como são vídeos sem comentários, ainda vou ver isso. Não esquece de dar o joinha não, pessoal. E acompanha aí. F-A-10... É... A-V-8-B-C-Hare. Teste de reabastecimento. Lembre-se bem. Eu estou reabastecendo aqui com os dois tanques externos vazios. Então, eu tenho de colocar muito combustível. Acompanha aí. Não esquece de dar o joinha não. Teste de reabastecimento. Teste de reabastecimento. Teste de reabastecimento. Enfield-1-1 Texaco. Proceed to pre-contact at 15,000. Teste de reabastecimento. Teste de reabastecimento. Teste de reabastecimento. E aí Obrigado 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 E aí 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 E aí